Comigo sabe que eu sou o professor Silas, trabalho no Instituto Sociocultural do Hospital de Amor e eu trabalho em duas frentes, dou aula na parte de montagem de bijuterias e também dou aula no segmento de desenho. Sobre a questão dessa primeira aula que nós preparamos para vocês, nós vamos trabalhar com a montagem de algumas peças em bijuterias. Trabalhar com couro, que tem sido algo muito usual no momento, aqueles cordões mais compridos, aqueles colares longos que vão na minha base do estômago, abaixo do estômago um pouquinho. Vou trabalhar com um fio de camurcinha de um metro e meio aproximadamente. A primeira proposta de passar para vocês, hoje eu vou trabalhar com dois alicates, são alicates do bico chato ou do bico jacaré, que nós chamamos. Ele é um alicate para trabalhar com elos, você pode ver ele mais de pertinho. É um alicate que a gente usa para trabalhar com abertura de elos, enfim, abertura de correntes, correntaria. Não vou usar nenhum alicate hoje de corte nem de dobra, até porque esse aqui também faz o corte para peça, então acho que é dispensável que eu utilize hoje ele. Vou estar utilizando uma cola, a princípio eu deixei ela aqui de lado, caso eu necessite para fazer alguma montagem de pingente, alguma coisa. Essas pedrinhas já foram pré-fixadas para poder ficar mais fácil o trabalho, porque demora um pouquinho. A cola que eu usei aqui é uma cola de alta fixação, que seria a Araldite. A Araldite ela vem com duas massinhas, ou dois líquidos no caso. Você mistura esses dois líquidos, geralmente um vem branco, o outro vem vermelho, é a embalaginha do líquido, ou uma vem amarelinha, a outra vem vermelhinha, não importa. A verdade é que um é a resina e o outro é o fixador. Vou pegar esse cordão de um metro e meio, assim como eu disse para vocês, vou tirar por canto aqui meus alicates para não me atrapalhar, ok? Fecho a pontinha dele e aí eu trabalho ele da seguinte maneira, dobrei ao meio, ok? Vou passar o elo. E agora, vou passar por dentro as duas pontinhas. Vou fazer, vou fazer assim para que vire para você aí, que está me assistindo. E aqui a gente já tem a parte basicamente de cima pronta. Agora, a parte de baixo, nós vamos começar a colocar elementos para que a gente possa dar movimento a esse colar e deixar ele um tanto quanto mais adornado. Eu vou colocar em primeiro lugar a folha. Na verdade, eu vou colocar primeiro esse elo no maior e vou fechar ele aqui com os dois alicates, um de cada lado, sem fazer muita força para que eu não danifique a argola. Então, eu fecho bonitinho aqui minha primeira etapa, ok? Agora eu vou para a segunda etapa para a gente poder colocar a nossa folha, que seriam uns pingentes, né? Vou passar a argola aqui e vou fechar na outra que já está no nosso colar. E assim nós já começamos a ver a formação do mesmo, como é que vai acontecer, ok? Eu vou colocar mais um agora. Ok? Eu vou colocar mais um agora. Ótimo. A minha ideia é exatamente essa. Que o pingente da folha fique, mas que o outro venha meio que sobrepondo. E eu vou colocar agora a minha medalhinha. Passei a argola. A medalhinha também tem a parte da frente, então a gente precisa de tomar cuidado quanto a parte da frente, para que ela fique no local certo. E eu vou colocar ele aqui, ok? Vamos ver como ficou tudo isso. Esse é a montagem do nosso cordão. Agora, nós vamos passar dos dois lados do cordão em um caninho, um entre meio, como também chamamos. Um fiozinho dele para cada lado. É importante que passe apertado mesmo. Então, nós vamos ter uma certa dificuldade para poder colocar. Passou. Então, a gente já tem basicamente... Para você ver melhor. Amigo, nós passamos no entre meio, como eu mostrei para vocês. Agora, eles têm um ponto de apoio em comum entre os dois cordões, ok? Eles não vão se desmembrar daqui. E agora, nós vamos dar um nozinho, para que a gente possa fechar essa peça, né? E esse cordãozinho não sair por acidente, de repente, na hora de puxar, ele poder sair do entre meio. Então, nós damos um nozinho, só que nós vamos trabalhando para ele poder ficar bem acertadinho e bonitinho, ok? Bem firmezinho, o corinho certinho, né? Sem fazer ele dobrar, ok? Vamos fazer para o outro lado também o mesmo acabamento. Então, nós vamos pegar aqui, bem pertinho comigo, olha lá, passamos. E aí, nós vamos trabalhar no corinho de maneira que ele fique sem dobrar, ok? A peça tem que ir fechando com calma e deixando com que ele fique bonitinho essa dobrinha aqui. Aqui, eu acredito que vamos lá chegando um pouquinho. Isso. Aí. E aí E aí E aí Obrigado.